Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar, aqui a minha e a sua e a nossa dose diária da vida alheia. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais este momento Notícias da Tarde. E hoje, segunda-feira, gente, 17 de maio de 2021. Então, bora começar, né, os babados. O que será que eu separei para a gente poder, então, aqui, né, analisar com muita calma? Mas antes, aquele like generoso. Não esquece do like, gente, agora no começo, senão a gente esquece, empolga com as notícias e aí, olha, ajuda por demais mesmo no crescimento do canal. E também, se for nova ou nova aqui, aproveita para poder se inscrever e fazer parte do grupo da turma de analistas, a maior turma de analistas do Brasil. Yeah! E não esquece de ativar o sininho, tá bom, gente? Então, bora lá. Olha só para você ver, gente, olha só, né, segundo o jornal extra, tomara que não seja verdade isso daqui. Segundo o jornal extra, gente, olha só o que está dizendo. A Ludmilla, cantora Ludmilla, teria dado várias festas, festaças, festonas, tá, gente, ao longo dessa pandemia, lá na mansão dela, na ilha do Governador. A publicação apurou, tá, gente, lá do jornal extra, que ao menos 40, 40 amigos são convidados para um festão na casa da Ludmilla, tá, gente, às quintas-feiras. Ou seja, toda quinta-feira, segundo a matéria do jornal extra, tem festa lá na casa da Ludmilla. Que coisa, não! Mas se for verdade, gente, muito estranhos aí. E olha só, gente, chamado de fervo da Lud, tá? Os encontros contam com muito funk, pagode e muita bebida. Inclusive, gente, uma dessas festas foi dada ali para comemorar o aniversário da sua avó. E para o jornal, tá, gente, a assessoria, lá da Ludmilla, disse que desconhece qualquer tipo de festa. Olha, fazer reuniãozinha com as pessoas que moram na mesma casa, reuniãozinha assim, por exemplo, fazer um churrasquinho lá no quintal, com os membros da mesma casa, eu acho que não tem problema nenhum. Em vez de fritar a carne, vai lá e faz ali uma musiquinha baixinha, eu acho que não tem problema. Agora, realmente, dar festas, eu acredito que nós não estamos no momento, né? Porque eu acho que quando a gente vai para a internet, a gente pede amor, a gente pede empatia, pede cuidado, nós temos que ser exemplos, não é, gente? Pelo menos é isso. Não aquele ditado que fala assim, como que é? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não é assim, gente. A pessoa prega uma coisa, mas na verdade não vive. Não estou dizendo aqui que Ludmilla está fazendo isso, mas, segundo a assessoria de imprensa da Ludmilla, que disse lá para o jornal, não tem festa nenhuma. Tomara, tomara de verdade. Mas muito estranho, né, para quem foi cantar esses dias aí na festa, não é não? E com exclusividade de Fábia Oliveira, gente, esse ator aí, olha, o Júlio Rocha, foi afastado, tá, gente, das suas atividades na apresentação ali do novo, né, o novo formato do TV Fama lá na Rede TV, tá, gente? Ao lado da Ligia Mendes e também da Lini Prado, gente. Na verdade, ele vinha recebendo várias críticas, né, por causa do seu desempenho. Na verdade, eu assisti esses dias. E eu notei assim, ele é um ótimo ator, tá, gente? Gente, inclusive, ele tem feito bastante sucesso, né, lá no tique dos Toques da Vida, e é engraçado, ele é um ótimo ator, mas, como apresentador, eu achei que ficou um pouquinho assim a desejar, né? Porque pensa, gente, eu penso assim, não sei como que é ali apresentar um programa de televisão. Rede TV, é? Tô me oferecendo aqui pra vocês. Na verdade, não é? Uai, se o homem saiu não, que eu, né, tava torcendo pra ele sair, claro que não. Mas eu acho que você tem que ter ali aquela coisa de conversar com o público, olho no olho, zóio no zóio, né não, gente? E ter essa ligação, essa interação que é muito gostosa. Agora, parece que ele ficava um pouco meio que engessado. Aí eu não sei se é culpa da produção, porque às vezes tem isso, a produção não ajuda, né? Mas a pessoa tem que ter essa desenvoltura, tem que ser brincalhão, tem que ser não sei o quê. Tem que ter, porque senão não rola, gente. E o afastamento, tá, gente? Na verdade, o desligamento, o afastamento, acho que é quase igual, do Júlio Rocha, foi confirmado para a coluna da Fábio Oliveira, gente, através de um comunicado lá da assessoria de imprensa da emissora, que disse o seguinte. Em comum acordo com a emissora, Júlio Rocha se despede do TV Fama. A Rede TV agradece o excelente profissional e colega que exerceu com dedicação o desafio de apresentar um programa diário e ao vivo pela primeira vez. O canal reafirma o respeito e a admiração pelo ator e mantém as portas abertas para novos projetos. Informou, então, o comunicado e ainda a coluna da Fábio Oliveira trouxe mais informações do seguinte, gente. Perguntou, aproveitou para perguntar se vai ter algum substituto. Porém, gente, não obtiveram resposta se vão colocar alguém, né? Se eles vão colocar outra pessoa ou não, vai deixar do jeito que tá. Mas olha só, gente, como o pessoal da Fábio Oliveira já havia antecipado, o novo TV Fama já não vem bem das pernas. E é uma pena, né? É, nos bastidores, tá, gente, lá da Rede TV, segundo a Fábio Oliveira, o comentário que circula é que o programa tem até três meses para melhorar seus índices de audiência. Caso contrário, seria desfeito o novo formato. Mas aí aqui, gente, olha só para você ver, não diz se esse prazo inclui, tipo, o fim do TV Fama ou eles vão ter que mexer, né, ali de novo, né? Porque eu não sei... Não sei, gente, chama eu. Figa bem, Martins, gente, resolveu deixar para trás todas aquelas críticas, é! Aquelas críticas que ela recebeu lá da desarmonização facial, quer dizer, harmonização facial que a moça fez esses dias, lembra, gente? Ficou completamente diferentona. Mas deixa eu fazer só um adendo aqui, que eu falei lá do Júlio Rocha e ainda falei para a Rede TV me chamar. Vai que chama! O que eu faço? Claro que eu não vou, não. Eu, hein? Não, menino. Vai que, né? Vai saber. Não, eu acho que eu vou sim. Mas enfim, gente, vamos voltar a falar aqui da Gabi. Ela resolveu, então, deixar as críticas de lado e ela apresentou várias fases da carreira dela, tá, gente? Ela compartilhou lá nos stories dela quando ela tinha lá... Quando ela tinha, não. Lá no ano de 2018, 2019, 2020, foi quando ela estava lá no Big Brother e agora a versão reformulada e toda harmonizada, né, de Gabi Martins de 2021. Que é essa foto que vocês viram, ela, de um lado, de vermelho, de 2021 e do outro lado, lá em 2018. Mudou bastante, óbvio, gente. Né? Lá naquela época, ela tinha cara mais assim de criancinha, mais novinha e tal. E agora tá o mulherão. Agora, deixa aí o seu comentário, gente. Você não acha que perdeu um pouquinho ali do... Como que eu posso dizer ali? Da fisionomia dela mesmo? Porque muda. Muda bastante, né? Essa harmonização. Eu não sei se eu teria coragem de fazer, gente. Sério, meu. Eu tô precisando. Olha só pra você ver, ó. Tô precisando puxar aqui. Tô precisando emagrecer um cadinho, né? Dar uma... Cortar esse cabelo, tá horrível pra caramba. Mas harmonizar ou desarmonizar, daí eu não sei se eu tenho coragem, não. Mas deixa aí só... Gente, é aquela coisa, né? O que importa, na verdade, é ela. E ela falou mais, tá, gente? Ela escreveu o seguinte. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Onde foi que ela escreveu? Ela falou, olha... Sua melhor versão, quem decide, é você. Tá, meu bem? É isso mesmo. Se a moça ficou feliz com o resultado, isso é que importa. A nossa opinião, gente... Gente, olha só que coisa mais doida. Na madrugada de sábado, tá? Agora, no último sábado, um homem foi preso a invadir ali o território, ou seja, a casa. Literalmente entrou. Não assim, dentro da casa, pra casa mesmo. Mas entrou, pulou o muro, gente. Lá da casa do Neymar, lá na França. E de acordo com o L'Equipe, deve ser assim, tá? A gente não sei o L'Equipe, tá bom? O rapaz, gente, foi apreendido com, né? Pela equipe lá do Segurança do Jogador, no caso do Neymar, tá, gente? Ao passar pelo muro da residência e chegar muito próximo à porta de entrada da casa. Nossa, meu Deus, olha lá. Mas não tem cerca, não tem nada, gente. Não tem aqueles vidrinhos, aqueles preguinhos, assim. Tem por. Olha lá pra você ver. O homem conseguiu pular por um pouquinho. Já não tava dentro lá da sala assistindo televisão com o moço, gente. Pelo amor de Deus. E ao portal UOL, a assessoria lá do Neymar, gente, confirmou, sim, que a polícia foi chamada ao local e o homem, gente, sofre de transtornos mentais e foi encaminhado para um hospital psiquiátrico. Mas não há informações, tá, gente, se o Neymar tava no local ou não no momento que foi invadida a casa. Tá vendo só como que é perigoso? A gente acha que é só aqui no Brasil que acontece? Na França, gente, que é considerado um país chique, é rérrimo, seguro, né? Olha lá pra você ver. Tem que tomar cuidado, meu Deus do céu, pai poderoso. E Juliette, a vencedora do BBB21, levou o maior susto hoje. Ela e todo mundo que tava no avião, que tava indo lá pra São Paulo, teve que arremeter. Pois é, olha lá, imaginou? Já imaginou o susto? Meu pai, só de imaginar já, já ficou, já, ai, meu Deus do céu. E ela foi, gente, através lá do Twitter tentar, né, acalmar, explicar, mas aí deixou todo mundo já nervoso. Obviamente, e ela falou assim, olha, bom dia. O avião hoje arremeteu duas vezes, eu já tava rezando pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de mim e do mundo inteiro. E disse mais, tá, gente? Ela falou assim que ela ficou muito nervosa, claro, por ela, mas também pela amiga e pelo segurança que tava acompanhando ela. E ela falou assim, olha, fiquei rezando muito bem, mas mais preocupada com a Débora e com segurança que tem filhos, mas tá tudo bem agora, graças a Deus, boa semana. E ela foi explicar o que ela tava fazendo dentro do avião e falou, olha, eu vim pra São Paulo, quase que eu ia embora, estava segurando nas mãos de Deus. Estava pensando, pelo menos não tenho filho, vou morrer sem gastar um pix. E ainda tem senso de humor, né, gente? Ah, gente, dentro do avião. Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo. Inclusive, Gilberto, seu amigo do coração, foi lá, gente, e deu o maior apoio também, mandou uma mensagem, assim, sabe, assim, de força. E falou assim, olha, o que arremeteu? Turbulência? Eu fico, tô nervoso também, mas Deus vai nos proteger sempre. Não tem mais. Crê somente. Ufa! Que susto, hein, gente? Alguém já passou por isso? Sério mesmo, eu nunca viajei, gente, de avião. Mas só de imaginar que pode ter aquelas turbulências, eu já fico, ai, meu Deus, aonde que eu vou segurar? Não tem chão firme? Ai, meu Deus do céu, mas dizem que é o meio de transporte mais seguro do mundo. Mas arremeter, gente, é quando vai tentar pousar e não consegue, nem sou. E aí, olha, tentou uma vez, não deu. Aí tentou outra vez, não deu. Eita, eu imagino só. O zóio da goiaba não passava nada, gente. Nem um soprinho, assim, ó. E olha só, gente, o que aconteceu hoje. Aconteceu uma confusão daquelas, lá na 16ª DP, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no começo da tarde de hoje, tá, gente? Durante os depoimentos sobre a tragédia que aconteceu lá com o cantor, né, o funkeiro MC Kevin. E segundo informações do Léo Dias, tá, gente, lá do Metrópolis, o homem acompanhando a mãe do cantor tentou agredir alguns amigos do MC, ou seja, do Kevin, ainda lá na delegacia, tá? Enquanto eles prestavam depoimentos sobre o ocorrido. Ele se exaltou, tá, gente? Alegando que os amigos deveriam ter protegido o rapaz que faleceu após cair lá do 5º andar de um hotel. E na saída da delegacia, gente, novamente, o homem se alterou e acabou empurrando um profissional de imprensa antes de entrar em seu veículo. Inclusive a mãe, tá, gente? A mãe dele, que é a dona Valkyria Nascimento, tá, se pronunciou no final da manhã de hoje após reconhecer o corpo lá no ML. E aos prantos, gente, chorosa, com certeza, né, totalmente abalada, ela falou o seguinte, A última coisa que ele falou pra mim foi que me amava. O Kevin era um menino de família, ficou do meu lado a vida inteira, disse ela lá pro G1. Mas deixa aí sua opinião, o que de fato pode ter acontecido com esse rapaz. E Bruna Lombardi, gente, olha só que legal. Bruna Lombardi, linda, maravilhosa, como sempre, prestou uma homenagem, gente, nessa segunda-feira, hoje, dia 17 de maio, que é o Dia Internacional da Luta Contra a Homofobia. Na foto, gente, lá da postagem dela, ela colocou lá na placa escrito assim, Diga não à homofobia. E na legenda ela falou o seguinte, Amados, nesse Dia Internacional Contra a Homofobia, a pergunta é como pode existir ainda preconceito? Por que não vivemos todos em paz, respeitando cada orientação, cada escolha? Tenho grandes amigos gays que adoro e tenho muito orgulho deles. Vamos unir todas as diferenças sociais, culturais, sexuais, religiosas, porque juntos somos melhores. Que cada um tenha direito ao amor, respeito, dignidade e solidariedade. Obrigada a todos que lutam por esse direito. Um beijo, Bruna. Fica aí, então, gente. Esse homenagem se estende a todos nós que lutamos todos os dias contra a homofobia. E essas foram as notícias dessa tarde, gente. Ah, espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Mais uma vez eu digo que ajuda muito aqui no crescimento do canal. Compartilhe nas redes sociais, grupo WhatsApp, boca a boca. Chama todo mundo para vir para cá também. E eu sei que vocês fazem isso. Muito obrigado. Chegou aqui, gente? Se inscreve e não esquece de ativar o sininho para ser notificado toda vez que a pessoa colocar fuça aqui no YouTube, tá bom? Para a gente poder se divertir e analisar a vida do povo. No momento é só. Um forte abraço e até o próximo vídeo.